O que eu fico pensando? Meu sangue chega verve, meu sangue chega verve! Trabalhar não quer. Um cabo de uma enxada, um rolo de pintura ou ajudar um servente de pedreiro, Deus me livre, vai machucar a mãozinha do bebê. Mas, pegar uma marreta e fazer um buraco na parede, se transformar num bagre ensaboado e passar num buraco em grande tamanho, entrar na loja do cidadão de bem, fazer uma ruaça, tomar lá celular e levar embora, pra isso ele tem saúde, pra trabalhar não tem. Só que é o seguinte, meu amigo, é um dilema, é um ditado que já tá na boca do povo. Fez M, tá na tela do TM. E agora nós vamos te pegar. Assista comigo, na tela da massa. As câmeras flagraram o ladrão já dentro do comércio. Ele passa a mão e leva um celular que está em cima do balcão de atendimento. Agora, vasculha as gavetas em busca de mais produtos para serem furtados. Alguns segundos depois, ele vai para o escritório. Note que o espertinho procura algo embaixo das mesas, em gavetas, em tudo o que pode. Dali, não encontra nada e sai. Naqueles registros, o estrago pareceu pequeno, mas não é. Veja agora o estado em que o bandido deixou autopeças. O buraco que o homem abriu na parede para conseguir entrar. Um rastro de destruição e de sujeira. Tem barro até em uma gaveta. O caso aconteceu em uma autopeças que fica no bairro Três Lagoas, próximo à BR-277. De acordo com o proprietário, essa é a segunda vez que o comércio recebe uma visita indesejada. Agora, um celular foi levado. Por sorte, o ladrãozinho não viu um computador que estava no escritório. Para o empresário, soprou prejuízo com o aparelho e com a parede, que vai precisar de reparo. Vamos trabalhar, gente. O que é isso? Coloca a cara do bandido para mim na tela. Vamos colocar aí. Você conhece esse homem? Pelo jeito que ele anda, pela foto, pela barba. Já viu esse homem por aí? Sabe quem ele é? Entre em contato com a polícia agora. Agora, nós estamos aqui para mostrar e ajudar a polícia a capturar aí os ladrões dessa cidade e de toda a região. É aquela história, né? Fez M, aparece na tela do TM. Apareceu na tela do TM, é pego pela PM. E aí nós vamos divulgando. Se você tem informações, entre em contato agora. Se a PM não pegar, os patas de onça estão na rua para executar.